Olá meus amigos, Road Rage para o canal Orphans do Sinal Vermelho. Amigos, eu estou fazendo esse vídeo só para contar para vocês que eu já estou instalado no Ceará. Já estou morando aqui e muito em breve vocês vão ver vídeos do Ceará, de Fortaleza mais especificamente. Mas por enquanto, hoje, fiquem com esse vídeo de Curitiba que eu encontrei no meu HD. Um abraço meus amigos e até a próxima. Vamos porra, meu caralho. Só tem retardado andando nessa merda, só bateu. Um abraço meus amigos e até a próxima.